Um, dois, até o fim, um, dois, até o fim Somos caçadores de lã da mirim, somos caçadores de lã da mirim Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Pé na bunda, a mão no saco, pé na bunda, a mão no saco Parou! Sentido! Dá apresentado, senhor coronel Muito obrigado, senhor gordinho Obrigado Eu quero saber Troquei meu Playstation por um fuzil Troquei meu Playstation por um fuzil O frio chegou, meu pipe sumiu O frio chegou, meu pipe sumiu Isso aí Salve, salve todo mundo do mundo Rapaziada, é o seguinte Hoje, vocês, caçadores de lendas mirim Vão ter uma grande missão Na verdade é a primeira É verdade Porque hoje, os caçadores de lendas mirim Por que eu tô fazendo a voz da hinda? Ladies and gentlemen, boys and girls Vocês vão pra primeira missão de vocês Que vai ser a floresta proibida Exato Nesse lugar onde a gente tá Que é uma cabana Muito da hora de tu Tá mostrando as imagens aí Existe uma floresta Que a moça, a dona do local Falou pra gente não entrar E quando as pessoas falam pra gente não entrar A gente faz o quê? Entra! Não, não entra Como assim? Entra ou não entra? Isso mesmo, vocês estão aprendendo Estão aprendendo Então, eu quero todo mundo Devidamente com sua arma Ó, tô gostando aqui Tá bem posicionado aqui também Mini Renato, mini Léo Mini Thiago, mini Renan Todo mundo, bem da hora Só faltou colete, né? A gente tem Vocês tem? Vocês não trouxeram? A gente trouxe Trouxeram? Tá, mas como tá de dia Não é necessário Não é necessário Então, todo mundo preparado? Sim! Se aparecer alguma coisa A gente vai fazer o quê? Correr! Depende Correr! Correr? Se aparecer alguma coisa A gente vai fazer o quê? Atacar 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 É, deixa eu ver O que a gente vai fazer Correr! É? É, o Renato corre Vocês correm Correr, gente Correr Então, vamos fazer uma demonstração Ai, meu Deus, o capeta! Sai! Corre! Desce, desce, desce! Vamos lá! Vamos! Bom, seguinte, gente Acabamos de chegar E olha só Essa é a floresta proibida A moça aqui da região Falou assim que não era Pra gente entrar Porque ela não se responsabilizava Com o que podia acontecer Mas a gente é caçador Então ela vai entrar É Vamos embora, rapaziada Bora, bora Vamos, bora Todo mundo muito atento com a arma Bora Acho que Vamos lá Todo mundo, gordinho Eu tô olhando aqui Isso, que desce Mano Todo mundo muito atento, rapaziada Agora tô falando sério Tô zoando não, mano É uma puta Uma floresta Uma baita Uma baita de uma floresta, né? Uma baita de uma floresta Então, bora Mini Renato, vai pra frente Bora Você em primeiro, vai Isso, com a arma Mini Léo Atento Vambora Se vocês verem qualquer coisa Vocês me falam, tá? Bora, rapaziada Vamos andando A gente tá aqui com o nosso guardião Que é o cachorrinho Bora Agora Vamos andando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, mano, a gente andou um monte, um monte não chega nunca, cara Mas alguma hora a gente vai chegar, mano Eu acho que essa trilha é infinita Pois é, mano, fiquei Eu tô com você, meninão, que eu não tô aqui Ó Tá de volta Meu Deus Mano, rapaziada, juro É uma trilha aqui, não tem fim Olha só o cachorro, ele vai no meio do mato Eu não sei O que foi? É que tem um símbolo aqui do Spider-Man Pode ir lá, pode voltar Vai conversando tudo Vem, Renata Vem, Renata Vamos continuar aqui a nossa grande trilha De verdade Alguém trouxe refrigerante? Não Pô, Renata, ainda tem que ter água Nem água É, mas tem que ter água, porque tem que ter refrigerante? É, pode ter água ou refrigerante Qualquer um dos dois mil Nossa, mano, olha essa subida Tá longe já Leve Bem leve Vamos fazer o seguinte A missão de vocês é me levar Isso, então bora, vai Ah, isso Tô machucado Ah Eu tô fraturado Vamos subir Eu sei que eu sou pesado, tá? Vamos subir, vamos ver até onde vai essa trilha aqui, mano Vamos, gente Tá cansando agora? O que parecia ser uma subida leve, agora não é mais não Não é mais não Não é mais não Mano, juro, vamos subir mais um pouco, se a gente não tiver nada a gente volta Assim, normalmente, nos caçadores a gente tem uma caminhonete, sabe? A gente chega até perto É mais fácil, né? É bem mais fácil Se tiver essa caminhonete aqui, né? Agora ela vem aqui Vem, sentada Vem, vem Vem Caralho, viado É louco Olha Tem uma casa de madeira aqui Negócio estranho Extra demais Essa é a casa que a mulher falou? Será que é essa casa? Pode ser, né? A mulher falou que a gente não era pra vir aqui Porque morava um cara aqui numa casa Só que a gente... Não tem mais pra onde ir Não tem mais pra onde ir Então é essa aqui? Seguinte Vamos fazer uma votação A gente volta embora Ou a gente vai explorar a casa? A gente vai explorar a casa A gente vai explorar a casa A gente, a gente subiu tudo isso pra voltar A toa Embora Quero ir embora Por quê? Pô, gordinho Quer comer? Tá louco? A gente só vai saber de comer, né, gordinho Ah, para Esse deveria ser o boto Por quê? O boto que fala assim Só quer saber de comer Só quer saber de comer Vamos lá explorar a casa, então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer assim Informação Eu vou na frente Vocês vêm logo atrás E ó Fica cuidado com a nossa retaguarda Renazinho, fica com a retaguarda Vamos lá Ó, o cachorro já tá nem seguido O cachorro não seguiu Agora o que falta é mais Agora o que falta é mais Agora o que falta é mais É uma barraca É uma barraca Escutei Vocês estão bem, amor? Uhum Escutei Mais árvores Enfim Boa Estamos entrando É É É Não tem ninguém Tá suave Mas que lugar O que é isso? O que é isso? É uma chave Eita, velho Alguém vem aqui, mano O que que você tava olhando ali? Um quadro do Flamengo É o quadro do Flamengo É um relógio, né? É um relógio É um relógio O cara é flamenguista, então Aqui é um amassador de latinhas É É Verdade Está sabido? Caramba, menino Você é esperto, hein? Nunca sabia que isso é um amassador de latinhas Ele tá sabido É, ó Tem um saco de latinha aqui, ó Vamos se separar E se vocês acharem alguma pista Vocês me falam, tá? Eu vou lá pra fora Vamos se separar, né? Gordinho, fica Fica com eles Que eu vou dar uma analisada ao redor Tá bom Cuida deles, tá? Ô Leandro, look, hein, mano? Tu viu que nós chegamos aqui Fez um barulho no meio do mato, né? Então, tem uma estrada que sobe pra cá Ó Uma trilha Que sobe pra lá E aqui é a casa Ó É uma casa de madeira No meio da floresta Que louco, velho Juro Muito louco Os meninos tão lá dentro Galera Vocês tem que tomar muito cuidado Muito Eu vou dar uma instrução aqui pra eles Instrução do que? De como sobreviver na selva Sério? Sério Então vamos fazer assim Eu quero que você passe uma mini aula De como sobreviver na selva Tá bom Então vamos ali fora Vamos Então vem O gordinho já foi do exército Então, bora Seguinte Estamos aqui Acabamos encontrando essa casa Vocês acharam o que? Que é uma casa que não é nada de perigoso, né? Não Eu também não vi perigo nenhum Eu só acho que existe alguém aqui Que cuida daqui Mas é normal A gente tá num lugar que tem várias casas no meio do mato Só que agora Vamos para a aula do nosso professor Velocidade Velocidade É muita coisa louca mesmo Negócio doido E ser um veloz Pronto 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 Respondeu pro professor Gordinho BC Eu só falei pra tu continuar Cinco agachamento assim Vamos Vamos Bora Não vou mais falar esse gordinho BC 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 Tá bom Agora sente Tem que ser general Tem que ser coisa louca Alguém tem mais alguma pergunta pro professor? Não Nenhuma dúvida Nada Nenhuma dúvida mesmo? Eu vou cobrar na hora do treinamento Corre Eu quero saber como que você foi sargento É muito fácil É só dizer que não quer servir Aí Aí o cara coloca tu pra servir Pronto Fiz assim Só isso E se for o contrário Dizer que quer servir E ele te colocar pra não servir Acontece também? Acontece muito Tipo o anão Ele falou que queria servir muito Mas deram baixa pra ele Então você não quis servir? Ele deram muito baixa pra ele Ah Ele ficou daquele tamanho Baixa Baixa Compreendi Então você não quis servir? Não Eu tinha muito medo Eu era cagão na calça Mas daí eu fui porque Me colocaram lá pra servir pra ser sargento Mais alguma pergunta? Acho que Tá todo mundo Bem aprendizado Então toma Mão às ombra Recruta Senta lá Muito obrigado sargento Pela aula Pode ficar à vontade Caçadores Primeira lenda que a gente foi Lenda sim Primeira aventura Porque isso aqui não é uma lenda Porque uma lenda de verdade Vocês ainda não estão preparados pra ir Eu sei que vocês já foram em alguma Só que a gente vai em umas que é muito louca E a gente vai preparar vocês pra ir Uma regra que eu vou deixar pra vocês Vocês viram que é longe de chegar aqui Sim Certo Um mato tem perigos Como animais peçonhentos Cobra Quem aqui tem medo de cobra? Eu tenho Se picar parceiro Dependendo da cobra já era Aranha Nas grandes Eu tenho Eu também É Então Nunca Jamais Mas em hipótese alguma Vocês vêm aqui Agora que você já sabe onde é Em hipótese alguma É totalmente proibido Vocês vir aqui sozinhos Sem o acompanhamento de alguém O gordinho não conta tá? Vim com o gordinho também não Se vir com o gordinho só não pode Ah para bro meu Exato Então posso confiar em vocês né? Sim Então Vim aqui sozinho não? Pode Não, não pode Vocês completaram a frase Então é isso rapaziada Primeira aventura concluída Quem gostou aí? Eu Calma que isso mano Foi só um gostinho assim Só foi pra gente ir Tá ligado? Vim fazer uma aventurinha Porque tem muita coisa Esperando por vocês nesse lugar Tá? Então rapaziada Se você estiver gostando Dos caçadores de Miriam aqui no canal Deixa muito seu like Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação E deixa aqui nos comentários O que vocês querem que a gente faça de teste com eles Pra ver se eles são bons ou não Ah, uma coisa Eu vou dar até um spoiler Thiago Reis mandou um Nerf de presente pra vocês Uou Coisa boa Você sabe que o Thiago tem umas Nerf né? Tem umas Nerf da hora É Na verdade o Thiago não mandou de presente Pega isso com a gente sem saber Mas Mas Tem muito Se você gostou do vídeo deixa o like Então é junto Eu falo e fui